Olá, minha ranteza, eu sou o Lucas Estevão e este dia aqui é o meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar incrível no Chile pra você ver neve, se divertir, esquiar, fazer muitas coisas incríveis, mesmo não estando tão frio, tão um momento gostoso, tão um momento joia você deixa o seu like, se inscreva no canal que a gente vai conhecer Fortilho, um lugar lindo Ah, e lembrando também que a gente tem uma playlist completa do Chile aqui no canal, você não deixa de conferir, hein? Roda essa vinheta e bora começar! Oi, eu sou Estevão e eu te convido a conhecer o Chile Um país que tem de tudo pra todos, tem muita neve, comidas incríveis, bons vinhos, momentos sensacionais pra você curtir em família, em amigos, a dois, não importa Nessa série de vídeos você vai entender por que você precisa conhecer o Chile Buenos dias, buenos dias, que é isso, gente? Trocadinho, trocadinho, bom dia Vocês viram o valor do peso chileno, gente? Vocês estão de brincadeira, né? 10 mil pra cima só, tá? Meu amigo, aceita a milha? Eu vou pagar a milha Vou pagar minha parte em milha A gente tá indo pra mais um passeio hoje, hoje a gente tem de brincar na neve, viajantes A brasil vai ser o nosso condutor Andrés Olá, buenos dias Andrés Sabemos que a gente pode praticar o nosso portuñol? Sim, sim, porque eu falo muito bem, então estou muito feliz É hambre? Olha, a gente veio agora na Rental pra alugar o que? As roupas, pra esquiar e tal, você não tem que nem trazer pro Brasil, eles tem tudo aqui, ó Tem um lugar pra tomar café da manhã, entendeu? Tudo isso aqui é o piquenique que eles fazem, é piquenique em portilho, é piquenique onde mais tem piquenique? Só portilho e carro com piquenique Então é só portilho mesmo Mas que a Ronda é o mai putinha Quando estava aberto, é, mas tá fechado Então não tem, então é só portilho mesmo Qual que é a melhor água? Fala Meu, o Thales fala que a melhor água do Chile é a Vital, né? Daí ele manda a gente comprar, chegar lá não tem no mercado, por quê? Na conferência aqui da frente não tinha Aí ó, chega aqui ó, tá todas as Vital aqui, entendeu? Super 8, ele falou, tem que comprar a Super 8, não tinha, tá aqui Golden Nuss, tá aqui O que é essa bandeira? Bandeira Mapuche, povos originários do Chile Ah, dos locais, é verdade, muito show O que é isso em sua mão, meu amigo? Esse aqui é um licor que a gente dá no nosso piquenique em portada da Alemanha Que a gente importa somente pra esse... Nossa senhora de café Vamos provar, eu quero Isso é delícia É muito bom esse licor Esse licor é um sucesso É tipo um Baileys assim, né? Olha isso, olha quanta roupa, menino Peraí, 6 e 15 tem gente aqui já 6 e 15 da manhã 6 e 15 da manhã nós abrimos a loja Que isso? E nós trabalhamos a limpeza até uma hora da manhã Menino, vocês tão limpinho mesmo então Gente, olha o tanto de coisa que eles têm Eles têm muita, muita roupa aqui Pra você alugar, seja a roupa pra você que vai fazer ski, snowboard Ou mesmo pra você passear em Santiago, né? Porque às vezes é a primeira vez que tu vem pro inverno Você não quer gastar com uma roupa Porque essas roupas de fato são caras Você pode acabar alugando aqui com o pessoal da 321 também Da alto padrão que nós temos aqui Que é o dos esquiadores Tá saindo na casa de uns 2.400 reais Credo Marcelo Só a jaqueta que eu comprei lá deu quanto mil reais? Foi mais barata, tá? Que a pessoa não ganha por uns 10% do valor, é isso né? Sai 10% hoje do valor O kit é o que? Bota, calça, jaqueta e luva Gente, esse aqui é psicodélico Menino Olha, tem infantil também Olha que fofo Fala infantil Gente, a vontade de ter um filho só pra colocar essa botinha nele, ó Olha que lindo Gente, já passou a vontade Chegou o material Nunca É o Gucci agora Nunca foi utilizado, galera É o Gucci, chegou o Gucci Quem sabe vocês vão gostar senão Eu como esquiador é perfeita essa roupa Porque se eu cair na minha chave Se a menina gostasse o que foi que vocês têm Então a gente deixou um pacote separado Que nunca foi utilizado Porque o Thales me ligou e falou assim ó Vai vir uma galerinha E aí o que que eu falei Vamos então deixar um pacote sem ninguém usar Quem sabe eles gostam Se não Tem 240 pra vocês escolherem Tem 240 jaquetas, é isso? Falta opção E chegamos agora onde aconteceu a batalha Uma das batalhas mais épicas A batalha de Tchacabum Não, na verdade Olha... 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 Tchacabuco Não... Foi a batalha de Tchacabuco Porque essa fazenda aqui Era a fazenda Tchacabuco Que era uma região estratégica Onde os espanhóis E a galera dos Andes aqui ó Pelearam, rolou uma treta Rolou uma briga, entendeu? Mas ela foi muito importante Pra que o Chile se tornasse independente Porque antigamente o Chile não era independente Dizem que a espada que está lá em cima Ela é feita do ferro derretido das espadas Que participaram dessa guerra Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Nunca saberemos Porque nunca vamos subir lá Pra tocar essa espada Mas é o que falam Música E agora chegamos aqui em Portilha, meu filho Quase 3 mil metros de altura Olha só o pessoal ali ó Subindo Teleférico Isso aqui precisa fazer esquibunda Agora que está começando a temporada de inverno no Chile Você vai ver que tem muito ônibus Muita van Então o ideal é que você tem que sair cedo Estevão, você saiu cedo? Estevão não Não saiu cedo Mas se eu fosse você eu sairia cedo Porque aí você consegue curtir com mais tranquilidade Evite também vir de final de semana Então assim, sábado e domingo Costuma ser mais lotado Se você vier de segunda a quinta Costuma ser mais indicado, tá? Que é muito lindo A gente tem o pessoal brincando ali Pá, pá, pá E não pare no caminho Assim, no caminho a gente parou e tal Mas eu acredito que aqui É onde você tem as melhores paisagens Onde mais tem neve Onde o negócio realmente é muito, muito, muito bonito E se você nunca viu neve Nunca esquiou Eu acho que portilho E farilhões também Mas portilho é uma ótima pedida Para você se aventurar, entendeu? Principalmente para a primeira vez esquiando Ó, a neve é linda né Mas depois no tempo ela começa a ficar assim ó Ela fica enhaca, enhacuda Eles a lupa ou vende? Eles vende Eles vende Eles vende Eles vende Cachorradinho Caraca Não, não tem nem tempo de piscar A gente chegou aqui A luka mil pesos Eu ia pegar ou ia Mas pegar um cafezinho Antes que eu estou com mais fruto Que com fome Olha só, chegamos de viagem Viajante Estel, que é umas duas horinhas Para chegar aqui É, eu vou falar também um pouquinho Sobre valores né Quanto custa fazer esse passeio Para portilho Ó, o dia inteiro aqui Com o Avant buscando no hotel O guia Todo o tour É 300 reais Estevam, mas seguidor Tem desconto? Claro que tem um descontinho É só tu ir na 3, 2, 1 e falar Que tu viu aqui No canal do Estevam No Instagram, nas redes sociais Que eles vão além de te dar um tratamento super VIP Gostam de dar um descontinho também Ó, já dá para ver o pessoal esquiando aqui ó Olha só Dá um zoom Thaís pessoal Olha só o cara descendo ali ó E o bom é que tem muita pista tranquila Muita pista assim, facinho beginner, sabe? Então é ótimo Viajantes vindo esquiar Estevam Estevam pelo mundo, meu amigo Isso aí Muito bem São de onde? De Santa Catarina Eu senti um sotaque do sul mesmo, gente Que chique E vieram fazer o que? Esquiar ou só brincar na neve? Só brincar Já tinham visto turnavia antes não? Não, nunca Mas eles são do sul vai pô Nem um... Ah não, mas lá não tem neve Nem uma serrinha catarinense Bramada em canela Ele neva um pouquinho, mas não é como aqui né Só no snowland daí né Olha o que eu falei A gente veio de domingo Olha a fila para entrar no restaurante de domingo, meu filho Imenso Aqui a gente pode ver as estalactites Estevam, como você sabe o que é estalactite e não estalagmite? Vou fazer aqui para você nunca esquecer Estalactite Teto Tite e teto Mite é do chão Entendeu? M de chão não Mas T de teto você vai lembrar Aí aqui ó tem um mirante Mirador Entupido de gente Como eu falei para vocês Aqui é bom para iniciantes Porque tem várias pistas leves E você pode ver isso pelas cores É uma coisa meio universal Ó tá vendo? Eles tem a pista preta Que são as pistas mais difíceis Mas tem as pistas mais de boinha Tipo verde Azul Entendeu? Falam que aqui nesse canto Aqui ó perto da quebrada Um francês quebrou um recorde mundial de velocidade Essa aqui é a Lagoa do Inca Olha que linda essa paisagem E as montanhas E esse hotel aqui Muita gente se hospeda Tem festa e tal Mas passar um dia aqui também é suficiente Ó viajantes ali Isso aqui ó É a máquina que fabrica neve Pouca gente sabe Mas muitos lugares dizem Que eles fazem sua própria neve artificialmente Porque as vezes não tem neve suficiente Agora meu filho Aproveitar para brincar um pouco nessa neve Pegar a luva Porque tá muito gelada a neve E a gente vai fazer uns bonecos de neve Ir no teleférico Entendeu? Curtir um pouco o dia Ó meu filho, faça xixi Porque o banheiro aqui é só pra quem consumir E tem uma fila boa No restaurante Olha isso que a gente tem aqui gente Uma estalactite E uma bruxa de Harry Potter Chegamos Ai que quentinho viajantes Nossa que delícia aqui dentro Mostrar pra vocês o check-in do hotel A gente não vai ficar no hotel É só comer ó Recepciona Olha o restaurante Aqui ó Olha a vista do restaurante Que coisa linda E a gente não vai comer aqui Só que tem um piquenique da 321 Chile Porque é meu filho Olha aqui ó Gente, não achei tão bacana Olha essa maçã aqui Traga sua comida Apesar que tem um piquenique deles né Mas achei bem acabada Aqui a comida de portilho Embaixo do hotel Tem o espaço né Pra você alugar as coisas Vou deixar aqui os preços Pra quem quiser dar um print Esse hotel aqui tá bem antigo assim Sabe? Bem antigo Parece que tem muita manutenção A comida também Parecia meio largada assim Não achei tão bacana Eu tive uma experiência no Vale Nevado né Quando eu fui achei lá bem mais legal Bem mais cuidado Bem mais interessante que aqui Chega, 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 chega Vamos voltar pra Savan meu filho O alimento daquele restaurante Também não tava bacana Vamos voltar Pra lá viajantes da Argentina Aquilo ali é do ano É a fronteira da Argentina Com o Chile Mas a gente não vai Porque primeiro que a gente não quer ir pra lá agora Segundo que tá muita fila né Olha Eles foram ver a Lhama A gente chegou agora no lugar Entendeu? Na parada Na parada do meio do caminho No Brasil a gente tá no graal É o graal chileno né Sim Grupo Augusto Liberato Grupo alimentício Augusto Liberato Peraí, peraí, peraí É isso que é graal? Não, é uma lenda Mas é por isso que eu falava no graal Ah tá Não sabia Mas até inicial não é Grupo alimentício Augusto Liberato Mas faz muito sentido Faria muito sentido essa fake news Que você acabou de espalhar pelo meu vlog Obrigado Obrigado querida Mas aqui é tipo um pit stop Um lugar pra você comer um negocinho Afinal viajantes Você tava falando aqui com o Joyce né Menino Não se hospede em Portilho Não acho que vale a pena Não Tá Se tu vier pra cá Faça um day trip em Portilho Se gosta muito de esquiar e tal Talvez beleza né Porque tem umas pistas diferenciadas em Portilho Não, é que assim É pela beleza do local Porque você tá dentro da cordilheira Em vez do Vale Nevado Que você tá em cima Vendo tudo de cima Então é outra imersão Cai do hotel O hotel é caído A gente entrou A gente queria na verdade comer Menina Era um bandejão E não é um bandejão bacana E lá na Unicamp eu comia melhor Que eu já comi melhor na Unicamp Que pagava 3 conto né 1,80 na sua época Exato Faz tempo Ele tá velho Ele tá 5 reais 1 real Não, no começo começou por 1 real aquele bandejão Mas tava muito feio gente É de uma feiura que não é nem bacana Deu até medo É, não é muito convidativo não E a diária se eu não me engano Tava cerca de 1.200 reais Então assim, não é uma coisa barata sabe Assim, promete tudo e entrega nada Sim Eu achei que foi meio isso Mas exatamente porque só tem eles Então como o cara ele monopoliza Portilho É um grande monopólio parece Ele nem reforma o hotel dele Nem o restaurante Serve qualquer coisa lá menina E aí continua cheio né É, de fato eu não recomendo que você venha dormir aqui em Portilho Não faça isso Mas passar um dia é muito legal A gente tá gostando de passar um dia Se você quiser reclamar depois Você vai falar bem feito Eu avisei Eu avisei, falei pra você Você vê meu vídeo pra pegar a dica boa Eu tô te dando a dica boa Tá bom Agora vamos fazer, vamos ver nosso piquenique Velhama que a Joyce queria velhama Olha, é importante Não venha de domingo tá Não venha de domingo É verdade O negócio é assim É um completando o outro aqui Tu quer saber mais informações da viagem? Tu vai lá no canal Joyce Kitamura Não, no meu só tem tralha Brasil Aqui é se quiser rir Informação de viagem é realmente no esteve Não, lá você vai aprender o que? Você vai conseguir viajar e ficar com a pele boa, bonita, jovem e hidratada É verdade eu falo de skincare galera Porque ela fala muito de skincare Meu tema é beleza de skincare Então você vai lá seguir ela Ela tá em todas Agora tá se aventurando numa rede nova também Com o Brasil, se você não Entendeu? Eu vou deixar aqui essa divulgação A gente não gosta do TikTok, mas a gente Não, a gente não pode falar isso A gente pode conseguir uma publicidade lá Será que o YouTube corta a gente A gente falar que estamos no TikTok agora? Não, mas e se o TikTok um dia quiser trabalhar com a gente? Não, a gente adora TikTok TikTok a gente ama vocês Bandido Eu tenho foto Eu tenho vídeo Alec também né Além do piquenique tem um espaço pra você comer Com mesas Empanadas Comidas fientes Mas a gente não precisa Porque 3, 2, 1 Já pensou em tudo Olha Que lindas As liamichas Que bonitinhas Ah, mas elas estão livres Olha só Elas vêm livres e belas Tenho só medo dela cuspir em mim Não vou chegar muito perto não Vai que puxa cabelo e cósmico na gente Eu não quero não Gente, ela é muito joia E mexer com o filho ainda dela Imagina Mexe com a cria pra você ver O nosso piquenique está pronto, o mesa está montada, olha só os detalhes dessa mesa que bonita Thaís coloca em slow motion nessa tela, essa mesa bonita, olha só que bacana, colocaram uns queijinhos, salaminho, chocolate, entendeu? É um piquenique na floresta, na natureza E aqui tem várias bebidas também O pisco sour é um drink bem comum aqui do Chile Muitas vezes os peruanos brigam com os chilenos dizendo que o pisco foi inventado por eles Mas eu acho que no fundo foi o chileno mesmo, viu? Mas você me conta aqui nos comentários, quem que inventou o pisco sour? E vou provar que eu nunca provei esse aqui de manga, é isso? Pisco sour de manga Pinaêêêêêuuu Saúde saúdeeeêêêêêêêêêêêêêêêêêêê�êêê Mainz E acabou o passeio e já voltamos pro nosso hotel Vem aqui o nosso hotel A.C castaneira de dona Marriott Marriott, mas antes a gente vai pro shopping Porque o shopping fica conectado ao hotel Tá rolando uma super liquidação da Zara O pessoal me arrastou pra cá Eu já comprei online, comprei ontem pelo aplicativo Mas tem umas coisas boas, né? Como eu comprei no Brasil, talvez tenham coisas que só tem aqui no Chile E uma coisa legal de viajar às vezes também É a gente conseguir encontrar roupas, né? Coisas que não tem no Brasil Gastei todo o meu espanhol pra saber onde é a Zara E quase comprei uma informação errada Sorte que a gente viu a Zara Meu Deus O negócio tá entupido, meu filho Quase uma Chanel, quase uma bus Você sabe quando começa a fazer fila pra entrar? Lembrando que os preços aqui a gente multiplica por 6 Pra saber quanto seria em reais Opa, Zara, vamos pra cá Tem coisa boa pra obra Roupas de frio, nossa, barata a jaqueta de frio Olha, essa jaqueta aqui é uma jaqueta R$500,00, R$300,00 Camisas a partir de R$22,00 Cerca de R$120,00 Gente, olha a fila Ai, isso é bom, camisa tá básica? R$100,00 Não dá pra achar nada, Brasil Nossa, a calça tá com preço bom, hein? R$30,00 Tipo R$180,00 A diquinha, menino Esse supermercado Jumbo tem muita coisa boa A preço bom, meu filho Jumbo você vai achar muita coisa legal Tem de tudo aqui Joyce comprou um monte de coisa U, comprou só um cashmere Tá mais barato que o saldo do Brasil da Zara Sério que valeu a pena? Nossa, meu amigo, bem mais Meu filho, agora deixa você no quarto Eu falei nunca que a minha sabuda Quase saiu na mão Mas conseguiu sua liquidação Agora vamos jantar Bora 5 minutos lá embaixo Garantes, o restaurante que a gente veio comer agora É o Mestiço Esse restaurante foi muito recomendado por vocês Principalmente Vi, né? Que muitas vezes falaram Vai conhecer, vai conhecer Então vamos conhecer e ver como Será essa experiência gastronômica Eu acho que aqui foi uns 10, 15 minutinhos do hotel de Uber Mas tem outros aplicativos aqui Tem o Didi Eles tem o Cabify também Tem o próprio Uber O que você pode fazer Que é uma boa estratégia Quando você chega aqui também É você, seus amigos ou sua família Baixarem o Didi Que é um aplicativo que possivelmente você não tem E dá o seu cupom Você baixa, usa Dá o seu cupom pro seu amigo Pra você ver Na hora que você vai estar cheio de corrida grátis Muitas pessoas fazem isso E tá tudo jóia Que é um incentivo que eles usam Pra você baixar o aplicativo Agora vamos entrar Que eu tô morrendo de frio Ele é muito famoso aqui no Chile Pelos frutos do mar Carne, nhoque trufado Ótimas seleções de vinhos também A gente começou pedindo um camarãozinho Tio da entrada Ó, camarãozinho foi 13 mil pesos E aí, ó Mexilhão com queijo, né O Chile é muito famoso Pelos frutos do mar também Afinal, a costa deles é gigante Tem mais de 70 km de litoral, né Também eu pedi de prato principal Um filete Filete aqui é filete mignon Os pratos são bem diferentes Por exemplo Aqui, Punta de Ganso É picanha É muito louco isso, né Então assim, são nomes que a gente pensa Que é uma coisa, mas não são Pedir esse vinhozinho que eu não conhecia Que é um... A Maina Um chardonnay delicioso Vocês sabem que eu adoro vinho branco Adoro chardonnay E vai combinar muito bem com a minha entrada Aí depois pra carne a gente pode pedir um carmener, né Porque o Chile é muito famoso Pelo seu carmener Chegou, a gente pediu um filete Que é um filé mignon Joyce também pediu um filé mignones E olha o que Hugo pediu Olha o que... Olha, um filé mignon Criativo, gente Que equipe criativa É, só que não, né Olha o Vitor Olha que famosa Legumes A Joyce pediu isso aqui, ó Essa batata E Hugo pediu arroz blanco Cada acompanhamento foi uns 5 mil pesos Cerca de 30 reais A carnitia foi 18, se não me engano 16 e 900 É 17 Isso dá o que? Vezes 6 6 vai 1 Vai 2 2 vezes 100 reais Não, não desconto não 100 reais Bom apetite, meninos e meninas O que aconteceu, meu amigo, com o seu prato? Eu pedi um carbonara trufado Não tem gosto de carbonara Não tem nada de trufa Tem umas lojas de trufa Mas não tem sabor nenhum de trufa E o macarão não tá al dente Tá bem passado E o seu, Joy? Olha, a minha carne tá maravilhosa Mas a papa trinta Deixou a desejar Meio apressada, né, Joy? Mas a carne tá joia É A carne tá muito boa, né? Mas o meu arroz tá meio fundo de panela É Tá, tá, ok Seguidores que recomendaram esse restaurante Você chegou aqui Foram seguidores que recomendaram, menina Mas será que eles gostam de mim? Ou eles eram haters? Era hater ou seguidor? Então Mas eu não vou mentir Que a carne A carne tá boa Mas todo o resto Tá meio mais ou menos Chegou a sobremesa Pediu um três leites Que é uma sobremesa bem típica Aqui do Chile Argentina Países latino-americanos E Joy pediu o que, menina Joy? Eu pedi Uma sobremesa de uma sobremesa muito típica aqui do Chile Que chama Petit Gatote Petit Gatote Petit Gatote do Cerelete Lembrando, gente, que no Habibs você encontra a ciguaria no Habibs lá perto de você, hein? Por R$9,90 E ela pagou R$5,90 E ela pagou R$5,90 Eu paguei uns R$35,00 R$35,00 E eu também Mais uns R$10,00 É, deu isso aí O tresleite tem que pegar todas as camadas O que vocês reclamaram da verdura e do arroz Estava na sobremesa Nossa, que apaixão Tô triste que não pode comer Agora eu não posso comer nem uva ou sobremesa Olha, chora Chora Chega A manteiga Derrete Olha esse banheiro Olha essa pia, meu filho Você pisa aqui e vai, ó Prau Belitimo Viajantes, valor da conta aqui, ó Menino, deu R$1.200 Eu tô passada e chocado Meu Deus Vou até reconfitar essa conta Tá aqui Pra ver se tá certo Eles adoram cobrar cubiertos Que é o talher Eu achou um absurdo o restaurante cobrar talher, né? Então, aqui eles não cobraram Porque eu acho que a conta deu alta Mas muitas vezes eles cobram Três águas sem gás Duas águas com gás Um suco de fruta Manchas mestizo Gambas a la plancha Que é o camarão Espera, fire Olha a espera Filé medaillon Que é o nosso filé A la pobre Verde wok Arroz blanco Carbonara trufada O Amaya Foi um vinho que o homem sugeriu Foi caríssimo O que eu pedi não tinha Ele falou assim Posso sugerir? Eu falei pode O sugeriu mais caro Toro de piedra Que também foi um outro aqui Toro de piedra Torta de leite Volcão de manjar Subtotal 1,8,4 E aí eles sugerem 10% de propina Que a propina aqui, gente A gorjeta Até o nome horrível Pra gorjeta, né Parece que tá propinando a pessoa Mas não é não Foi bacana Foi bacana Foi incrível Não foi tão incrível Quanto eu imaginava Mas era experiência O restaurante gostoso A carne tava boa A sobremesa tava boa Mas assim Tão incrível Quanto eu imaginava Quantas estrelas? Zero a cinco Zero a cinco? Três e meia Pra passar de ano Que seria uma nota séria Hoje eu vou mostrar pra vocês A cidade A capital chilena A troca de guardas Que tá acontecendo Aqui nesse minuto Na Casa da Moeda Já tinha visto milho preto Antes? Eu nunca tinha visto, gente E o legal é que Essa aqui é uma ótima dica Pra você ter uma vista Sem igual de Santiago Ai, tá bem tranquilo Aqui em cima Tem ninguém Só gente